Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o uêêêê Assuma ioiô, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma ioiô, assuma ioiô Regresso sempre com novidade, exposto sempre às publicidades Algumas demonstram vaidade, fica uma leica com emocidade Mas não invado a privacidade, criaturas que fazem barulho Merecem viver dentro de um rúlio Com a volta a bestialidade não igualam minha capacidade Estou no campo de batalha, vejo bem esta bijunetária Mano, espume, pode ser de uma verdade No futuro eu recrutei, grandes anos que já passei Não dá porque clave já cansei Calado o chave como a like, como o flow e o meu sotaque Meu futuro é mesmo brinado igual pros bem Ali não causa pânico, se tu gostas, me acreditas Tu respeitas as minhas clitas e vejo se você não me imitas Desta vez venho abertamente, não dinheiro mas ensurro de dentes Podem ser fitéria para espinhamento, porque nem todos que estão abertos Eu sou a onda do mar, estou preparado para abertumar Não faço um barulho antes da hora, vou começar a armar a história Depois vão contar a minha história, tudo por mim é mesmo normal Resentir o meu clima tropical Os meus balanços é que viscui a quem confira uma som e salas lua Só 100% de bravura Só 100% de bravura Muitas pessoas já me mentiram, as minhas lágrimas caíram Informou-se como um rio, a quem beberá também desta água A sentir a mesma dor que eu sinto, não, não minto Vou começar tudo de novo para agradecer Este povo maravilhoso Muitos se arrumaram em termos e perderam a vida pelo gás Mas eu continuei pelo meu estado gásoso Tanto pobre pra quê? Será que eu não posso mais vacar? Se no monja ande na terra nova, capa-cobre que está convencer Fortes dançarem pra mexerem Negres latonas, reconhecer que meu patamar é elevado Trago mais anda ao mercado Se o som está a tocar mesmo no rumo, sou uma energia Potencial, tenha cuidado com vossos discursos Porque não admito o abuso em cada dia Trago sim, mas com sabidoria Existem produções falsas que não sabem apostar em produtos Altei um pouco de tudo, como se fosse o petróleo fruto De princípio cantei o maço, mas hoje em dia Já me usaram tantas cães, vocês pra mim só fazem batatas Curibotas, escuta-me a inserça, porque isto aqui não é notata Estão pausado com os engravidos e os portugas Curtindo a Angola, vamos para a Tuga Olha se brata, tamarados, se não me tocas Podem te ensarlar nos mocas Essa dupla vai fazer creve, prata marro e nada o pé de três As garinas sofrem com crazy, quando me ferram com Tony Wright Aquela dupla já portou, o bom Ricardo e o Calou Essa voz é reconhecida em qualquer zona Perguntando pra puxar o lau e pra puxar banas Asso maço, asso maiorio 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 Refletimos no passado para ser forte no presente Porque o destino é subiandante Alguns fazem a faculdade, alguns passam dificuldade O fraco não é fraco, o gola saqueza O forte não é forte, o gola forteza Então estou numa certeza Por mais que seja longa essa noite Vamos no nascer do novo dia Porque o futuro é a melodia Não se sente estrela distante da lua Nessa luta o capacope ainda continua Imagina o rock chanceiro Deixou tristeza o povo inteiro Em Angola o número maior É de imortalidade, sou a taxa de natalidade Não te metas com brinco ou com toques Dança moderna, lhes dança chichotes No mic não faço bandezelo Porque o dação me é um puro selo Pois batalha, nós batalhamos Alcançamos do que precisamos Pelo pai, nós sempre rezamos Já cheguei para a cançária Afonso Quinta vai analisar Os santanéis vão se libertar Do meu caminho vão desenfastar Estou quente para arrasar Bye bye porque vou bazar Da próxima vez vou regressar Com um novo trabalho para mostrar Vou sentar e vou satuprar Porque sei mesmo que vou ganhar Nós podemos dançar um boio Desta vez é Azuma Yoyo Azuma Yoyo Azuma Yoyo É divinais, se desliga esses mamus Só esse mamu Porque os Curbota estão a ver aí Chacopim Chacopim Tchau, tchau.